A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada. As unidades básicas de saúde que possuem sala de vacinação estarão atendendo a população que se enquadra dentro do calendário. Só lembrando que não tem uma data para finalizar a campanha, e sim, quando finalizar as doses, a campanha se encerra. Com esse ano, com a pandemia, foi dividido em grupos prioritários. Aí, cada mês, liberava um grupo prioritário e a campanha foi até dia 31 de julho. Agora, como sobrou algumas doses, foi liberado para todas as idades, as crianças acima de seis meses, acima qualquer pessoa pode tomar. Aqueles ainda que não tomaram, que estão no grupo das prioridades, podem vir ainda. Na verdade, a campanha é anual, então, se tomou ano passado, esse ano pode vir sem problemas. Aqui está funcionando só à tarde, por enquanto, no CESP, só na parte da manhã, e a cidade alta só de manhã também, e a policlínica de manhã e à tarde. As crianças, é importante trazer a caderneta, porque se tiver outras vacinas também, a gente já acaba completando o esquema. As crianças e o grupo de risco têm prioridade para tomar a vacina. Os pais e responsáveis precisam estar atentos. Por causa da pandemia, agora, esse ano, a gente está com criança em atraso, as crianças não atingiram ainda a meta, no grupo das crianças. Então, lembrando que os pais, que têm as crianças de seis meses, a menor de seis anos, essas crianças todas têm que tomar a vacina da gripe. a gente está com criança. a gente está com criança.